Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu juntei dois vídeos em um só Que é recebidos, que eu recebi alguns produtos da Salon Line essa semana E eu também já vou aproveitar pra mostrar algumas compras que eu fiz essa semana E assim, eu surtei porque tá muito em alta, todo mundo tá usando, tá super na moda e fica lindo Antes, eu vou começar então com os produtos da Salon Line Gente, os produtos que chegaram da Salon Line essa semana, eu tô apaixonada, já quero começar por esse, né Se você tá em busca de um creme muito bom de hidratação pro seu cabelo, eu super indico Inclusive essa finalização que eu tô, a hidratação que eu fiz foi com esse Porque assim, gente, é muito boa Essa daqui é a máscara de hidratação amido de milho Volume controlado, hidratação profunda e ação antifriz E é vegano pra todas as curvaturas do cabelo Gente, mas assim, ela hidrata muito, muito mesmo o cabelo Tem um cheiro incrível e é super concentrada Eu adoro máscaras de hidratações que sejam assim, sabe, super concentrada E assim, perfeita Se você tá em busca de uma hidratação, gente, testem esse porque eu tenho certeza que vocês vão amar Também usei, inclusive é esse também que eu finalizei com ativador de cachos Definição prolongada, definição máxima, efeito fitagem e maciez Ele é liberado vegano e pra todas as curvaturas também do cabelo, que é esse daqui, ó Tem um cheirinho maravilhoso, ele é muito gostosinho E além de ter 72 horas de cachos Nossa, o cheirinho dele é muito perfeito, gente A consistência dele também é bem cremosazinha, sabe? Então, amei Veio esses dois, esses daqui, que é o Kit Shampoo e Condicionador, que é o Hidra de Coco Nutrição Profunda Esse daqui eu já falei pra vocês aqui no canal, acho, deles Eu sempre uso porque, assim, é maravilhoso É muito bom Então, é, ó, o shampoo e o condicionador O meu cabelo, né, se dá muito bem com a linha de coco da Salon Line E ele é nutrição profunda Cabelos cacheados e crespos Leite de coco e colágeno vegetal Gente, ele é maravilhoso Então eu sempre tenho Então a Salon Line sempre tá mandando também Assim, meu cabelo se dá muito bem com essa linha de coco Veio também, gente É, esses daqui, que é pra, né É como se fosse tonalizantes pro cabelo É, tonalizante colorido Queen Esse daqui é a cor mística E ele não agride, gente, o cabelo Ele é maravilhoso Ele é um banho de brilho Sem amônia e oxidantes Com 12 óleos sublimes Trata enquanto colore o seu cabelo Né, olha só Esse daqui eu não sei, né Vamos ver aí qual das minhas amigas vão aparecer com o cabelo azul esverdeado E aí, gente, dos produtos da Salon Line que eu recebi foram esses Mas, assim, eu queria mostrar pra vocês porque são muito bons E são produtos que eu uso muito Então eu gosto sempre de estar aqui mostrando pra vocês Os produtos que eu realmente uso Esse é o intuito do canal sempre E agora, finalizando nossos produtos Vamos começar pelas minhas comprinhas Que eu tô, assim, surtada, gente O quanto, sério O quanto eu amei, assim, as minhas compras Vou começar com a mais linda Que são, né, as minhas sandálias que eu comprei Agora tá entrando, né, a primavera Depois vai chegar o verão E eu amo sandalinhas Amo rasteirinhas, tudo Vocês sabem, né Eu sou louca pra montar looks E olha essas que lindas, gente Sério Sério, sério, sério Olha que coisa mais fofa da vida E faz tempo que eu não tava fazendo umas comprinhas de sandálias Eu tava precisando, né, agora pra montar muitos looks Agora com, né, o fim do inverno E olhem Não, gente Olha essas daqui Que são com esses detalhes transparentes Isso daqui tá muito em alta, gente É, tá na moda Muita gente usando Combina super com vários looks Então, assim, é de surtar Aí eu peguei essa branquinha Olha que linda Gente, sério É muito, muito, muito lindas Aí Nessa pegada mesmo do transparente Olha essa azul que maravilhosa Gente, incrível, incrível, incrível Tem essa marronzinha também Olha, que incrível Essa daqui, gente Nossa, todas essas com vestido Meu, nossa Linda, 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 linda Com shortinhos, tudo E aí eu surtei, né Essas daqui, assim, de tirinhas também Tá muito na moda Dependendo do look que você coloca Fica perfeito Assim, na verdade Qualquer look que você colocar Até com uma roupa um pouco mais neutra E colocar uma cor Já fica incrível Fica maravilhoso Essa daqui Eu surtei quando eu vi Porque a branca, né Combina com muita coisa também Combina, né Praticamente com tudo E a parte transparente de cima E essa daqui São as duas fitas, ó Transparente Essa daqui, azulzinha É só Essa de baixo A marronzinha É só no finalzinho Tá vendo aqui do lado Aqui não E aqui sim E assim, eu surtei Porque tá usando muito Então, né Segue lá no Instagram Pra vocês acompanharem Porque vai ter muito looks Muito, muito mesmo E aí É... Eu já comprei cores Que eu já não tinha, né Eu tenho bastante Até tô aqui na frente, né No closet Que eu tô gravando aqui No closet E aí eu tô dando uma olhadinha Porque quando eu fui comprar Eu realmente queria comprar Cores que eu ainda não tinha E isso é uma dica também Pra vocês Quando vocês forem Em busca de comprar Sempre dá uma olhadinha Nas cores que vocês já tem Pra não comprarem, né Pra ficar muita coisa igual A não ser sempre aquele preto, né Que a gente sempre usa E sempre acaba, né Mais rápido Aí eu tô até olhando aqui Pra ver se eu tinha feito A compra certa E realmente É... Eu precisava muito De uma branquinha Assim, eu tenho uma Que é de dedinho, sabe Mas precisava de outra Nessa tonalidade de azul Não tinha nenhuma Nessa tonalidade de laranja Também não Então assim Eu fui em busca De comprar cores Que eu ainda não tinha Justamente pra poder montar Outros looks, né Combinando E até dar mais cores E mais vida Vocês sabem que eu adoro Dar cor, vida Aos looks Porque eu amo cores, né Eu sou apaixonada Então sempre dá uma olhadinha No que você tem E nas cores que você não tem Se vocês gostam, né De cores Se for mais básico Sim, não gostam de muitas cores Só tentam É... Comprar modelos bem diferentes Né Quando são nas mesmas tonalidades Mas eu surtei E assim Sério Vamos acompanhando aí Porque vai ter muita surpresa Tem muita coisa boa Eu tava com muita saudade Do canal De vir conversar com vocês Mostrar, né Um pouquinho De tudo, né Do que eu sou Da minha Da minha vida Assim Minha... Como que eu... Sumiu a palavra Do meu dia a dia Pra vocês E assim Eu tô muito feliz Porque tá vindo Muita coisa boa E eu quero compartilhar Tudo Aqui com vocês Eu deixei a porta aberta Batendo Quero compartilhar Tudo com vocês E sei que também Muitas de vocês Estão com saudade De acompanhar O meu dia a dia Um pouquinho Da minha rotina E tem muita coisa Acontecendo nova Eu quero compartilhar E contar pra vocês Mas vai ficar Nos próximos vídeos Pra não ficar Tudo E um vídeo só Mas fiquem Continuem aqui comigo Tá bom E nos próximos vídeos Eu vou soltando aí Todas as novidades Um grande beijo Da Lu E não esqueçam De me acompanhar Lá no Instagram Que é Arroba Lu Pra do Cunha Oficial Com dois L's Um grande beijo Da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau